Pai, Filho e Espírito Santo, eu te amo. 34. Milícia de Jesus. 35. Milhares de milhares em refúgio, em tilos. 36. Eis os guerreiros santos, milícia de Jesus. 37. Completa, sim, completa, sua longa luta aqui. 38. Com Cristo, seu Senhor e Rei, vão descansar ali. 39. Que doces sinfonias, enchem a terra e o céu. 40. Que coro de aleluias, e rompe além do véu. 41. É que chegou o dia, o dia triunfal. 41. E Cristo reinará, enfim, em glória divina. 42. Então não há mais choro, nem há mais tentação. 42. As dores, as tristezas, pra sempre fugirão. 43. E os remidos todos, verão seu Salvador. 43. E transformados todos, serão como o Senhor. 44. Glória a Deus! 35. O grande amor. O grande amor de meu Jesus, por mim, morrendo sobre a cruz, da perdição pra me salvar. 45. Quem poderá contar? 45. Quem poderá contar o cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu? 45. Quem poderá contar o cálice que Jesus bebeu? 45. Quem poderá contar o cálice que Jesus bebeu? 45. Quem poderá contar o cálice que Jesus bebeu? 45. Quem poderá contar o cálice que Jesus bebeu? 46. O grande amor do Salvador. 47. Quem poderá contar a zombaria tão cruel? A cruz sangrenta o amargo fé, que ele sofreu pra me salvar Quem poderá contar, quem pode o seu amor contar Quem pode o seu amor contar, o grande amor do Salvador Quem poderá contar, incomparável Salvador Qual inefável teu amor, qual impossível de sondar Imenso e sem par, quem pode o seu amor contar Quem pode o seu amor contar, o grande amor do Salvador Quem poderá contar 36 O Exilado Da linda pátria estou bem longe, cansado estou Eu tenho de Jesus saudade, ó quando é que eu vou Passarinhos, belas flores, querem me encantar Salva os terrestres esplendores, mas contemplo meu lar Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos, muito culpado sou Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu Passarinhos, belas flores, querem me encantar São bons terrestres esplendores, mas contemplo meu lar Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Shalom para todos